Boa noite, turma. Melhor turma do segundo período de farmácia da FICONICENTRO em Jaru esse semestre. Vocês estão bem? Vocês querem ver uma geometria molecular hoje? Não. Vocês não querem ver? Fecha os olhos. Nada, vocês não querem ver, né? Acho que algum ressonante sim, vocês falam não. Estava tão empolgado. Pois é. Então... Vamos lá, então. Molecular. Molecular. Beleza. Então, a gente tem alguns tipos de geometria. A geometria maravilhosa, que é a geometria linear. A geometria também é bem legal, que é a trigonal plana. A gente tem a geometria piramidal. E a gente tem a geometria teta-hétrica. Então, a gente tem outras geometrias. Para vocês ou só aqui? Oi? A gente tem a geometria linear, trigonal plana, piramidal, teta-hétrica. E tem outras geometrias ainda, mas que são mais complexas, que a gente não aborda na nossa disciplina. Então, a gente vai ver essas quatro geometrias. Que foi o que eu coloquei lá para vocês, né? No trabalho. Vocês tinham que fazer um modelo linear, um modelo trigonal plana, um modelo piramidal e outro tetra-hétrica. Era isso, né? Professor, eu sei que já seria perguntar isso, só que eu não prestei atenção. Ouvi vagamente. É para gravar a tela, né? Isso, né? Se eu quiser só tirar a print, pode também ou não? Não, é bom gravar a tela para você falar assim, ó. Essa molécula aqui, ela tem geometria linear, por exemplo. Você vai explicar a ela, falar qual molécula que escolheu, geometria que tem. Coisa simples. Coisa fácil. Você não vai ter que... Pode fazer a gravação pelo PowerPoint, né? Oi? Pode fazer a gravação pelo PowerPoint. Pelo PowerPoint. Pelo PowerPoint? Pelo PowerPoint? Mas... Mas você vai colocar lá aquilo do que é o meu teste no PowerPoint? Hum... Essa é uma coisa mais difícil, professor. Para gravar vai ser difícil, hein? Porque... Não sei gravar a tela. Não, professor. Não sei gravar a tela. Ei, mas... Filma com o celular. Filma com o celular. É. Vocês vêm no Google Meet. Vocês não têm o Google Meet, que a gente está usando hoje? E vocês vão apresentar a tela. Vocês criam uma reunião só para vocês? É. Vocês criam uma reunião só para vocês. Entrem na reunião. E gravam a tela e... É bem simples. Sei fazer isso, não. Simples. Não está sendo usar nem esse aplicativo, professor. Não. Quem aprendeu usar o Canvascast depois para fazer a gravação. É. É. Não consegui aprender nem a usar ele ainda. Não estou conseguindo. Olha lá. Aí, no... Nem instalar. Eu nunca li no meu notebook, porque eu não consegui. Você não conseguiu, não? Eu não. Mas por que não? Você falou alguma coisa? Não. Eu tentei. Eu achei que eu tinha instalado. Aí, do nada, eu não estava instalado. E eu não sei mais instalar aquele negócio e virou uma bagunça já. Eu tive que pedir para o meu sobrinho instalar para mim. Ah, tá. Professor. Oi. Se eu quiser escrever tudo em folha sulfite, por exemplo, e fazer uma gravação explicando, também pode ser ou tem que ser só pelo Google Meet mesmo? É porque ele quer gravar a gente montando a estrutura lá no aplicativo, não é isso, professor? Eu sei. Ah, tá. É isso aí. Vocês vão montar a estrutura. A gente tem um aplicativo que não esquece, certo? Aí, você vai desenhar a estrutura lá. Beleza. Você vai desenhar as estruturas. Vai falar assim, ó. Essa estrutura aqui, ela é a geometria linear. Essa estrutura é a geometria trigonal plana. Essa estrutura é a geometria piramidal. Essa estrutura é a geometria tetraética. Você vai falar isso. Mas eu já posso começar a gravar quando as estruturas estiverem desenhadas, né? Ou eu preciso desenhar e gravar desenhando também? Quando você vai desenhado, você já pode começar a gravar. Não precisa gravar desenhando. Porque daí fica muito extenso o vídeo. Aí, não. Beleza. Pode desenhar tudo e gravar. Mas se quiser gravar e acelerar o vídeo, né? Aí, ficou um pouco. Como economizar a função? Pode escrever depois que... Depois que tiver tudo desenhado, você grava e explica. Professor, não tá faltando um aí, não? Angular? No quadro. No quadro. No quadro. Angular, eu acho. Ah, sim. Tá faltando. Tá faltando. É isso aí mesmo. Deixa eu mudar a ordem aqui só. Por quê? Porque fica melhor. É a ordem certa. Adeus. Acho que... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essas aqui são as geometrias que eu passei para vocês lá no trabalho, né? Vocês vão escolher moléculas simples, gente, vocês não vão escolher moléculas complexas. Essas estruturas aqui vocês desenham moléculas simples. Não vai ser uma molécula muito complexa, vocês vão ter que desenhar no camisquete. Eu até fiz um exemplo para a gente utilizar na aula de hoje, para a gente entender o que é cada geometria. Beleza? Vai fazer aqui. Espera aí, professor. Ok. A gente vai ver bem detalhadamente cada uma dessas geometrias. A linear e a angular a gente já viu na outra aula, a gente falou um pouco sobre ela. A linear é o tipo de geometria que ocorre. Inscreva-se. Então, gente, se eu tiver dois ou três átomos, eu posso ter uma geometria linear. Dois átomos, ela é obrigatoriamente linear. Então, se você te dá uma geometria lá com dois átomos, você já crava que ela é linear. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. HCl, HH, OO, Cl, Cl. Então, dois átomos, gente, é uma geometria linear. É uma geometria desse tipo. Eu tenho um átomo nessa ponta, aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho outro átomo. A ligação é reta. Então, é esse tipo de geometria que eu tenho quando eu tenho dois átomos. E eu sempre tenho essa geometria quando eu tenho dois átomos. Beleza? Essa aí está fácil, né? Três átomos. Quando que eu tenho uma geometria linear com três átomos? Um excelente exemplo é o gás carbônico. Essa geometria aqui é linear também. Por que que ela é linear? Bom, pelo seguinte motivo. Porque eu tenho o carbono, certo? Carbono faz quantas ligações mesmo? Quatro ligações, certo? Isso. Então, o elemento central, gente, em geometria a gente tem uma figura importante, que é a figura do elemento central. Ele é o elemento onde vai estar as ligações direcionadas a ele. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho os oxigênios ligados aos carbonos. Então, o carbono é o elemento central e eu tenho os elementos periféricos, os elementos externos, como sendo o oxigênio. Beleza? Então, eu vou avaliar basicamente o elemento central da minha molécula. Ele é o elemento de maior importância na minha avaliação. Bom, partindo disso, por que que essa geometria ocorre de forma linear? Os elétrons, os elétrons, eles têm uma característica. Eles buscam se agrupar da forma que seja mais estável para eles. Como isso, professor? Elétron com elétron, eles gostam de estar longe. Por quê? Porque elétron com elétron se repere. Então, eles vão se conformar, ou seja, eles vão buscar uma posição onde eu tenha maior distância entre os elétrons. E é nisso que a geometria é afetada. Por que, gente? O carbono, ele tem quatro ligações, certo? Ele tem essa ligação, essa... Não, desculpa. O carbono, ele tem quatro elétrons. Esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui. Os quatro elétrons do carbono estão ocupados, certo? Esse elétron faz uma ligação com o elétron do oxigênio. Esse outro elétron faz uma ligação com o elétron desse oxigênio. Esse elétron faz ligação com esse. E esse elétron faz ligação com esse do oxigênio. Dessa maneira, então, eu não tenho elétrons sobrando. Então, a distância entre os elétrons, ela está adequada. Essa distância aqui, gente, é uma distância de 180 graus, que seria uma meia-lua. Isso daqui. Você tem uma distância de 180 graus. Então, os elétrons, eles estão relativamente longe. Essa conformação é boa para os elétrons, porque o meu carbono, ele é do tipo que não tem pares de elétrons livres sobrando. Se ele tivesse esses pares de elétrons aqui em cima sobrando, aí eu já teria um outro tipo de conformação, porque os pares de elétrons afetam a geometria resultante da minha molécula. Ah, outra coisa muito importante. Vamos pensar em geometria e polaridade das substâncias. Essa substância aqui, ela é polar, certo? Porque o cloro é mais deato negativo que o hidrogênio. Então, eu tenho um deslocamento desse tipo aqui. Lembra o cabo de guerra que foi explicado naquela aula? O mais forte puxa de um lado. Então, eu tenho a formação de um polo mais próximo ao polo. Então, essa molécula é polar. Essa daqui é apolar, apolar, apolar e apolar. Então, basicamente, quando eu tenho uma geometria linear, se eu tiver um elétron, um átomo mais eletronegativo que o outro, essa molécula vai ser polar. Então, cloro é mais eletronegativo que hidrogênio. A molécula é polar. Hidrogênio, eu não tenho diferença de polaridade. Apolar. Oxitigênio também não. Apolar. Cloro também não. Apolar. Mas, quando eu entro no CO2, no imaginamento... Você quer falar alguma coisa, Leandro? Não, professor. Desculpa, eu acho que está ligado, né? Ah, tá. Não, achei que você estava falando. Então, essa molécula aqui, CO2, eu tenho que avaliar outra questão. No imaginamento de alinear, a polaridade é muito fácil. Se eu tenho um elemento que puxa mais de um lado no cabo de guerra, essa molécula é polar. Aqui, eu tenho que avaliar o seguinte. Quem tem mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? Foi ontem. Oxigênio. O oxigênio. Então... Eu tenho... A minha força vai... Se você pegar essa ligação separada, o carbono e o oxigênio, o oxigênio é mais forte, ele puxa mais. Então, o cabo de guerra fica mais perto dele. A força vem do carbono para o oxigênio. Nessa outra ligação, a força vai do carbono para o oxigênio também. Porque o oxigênio aqui, ele também é mais forte, ele puxa a ligação. Beleza. Então, eu tenho isso acontecendo. O oxigênio puxa desse lado e o outro oxigênio puxa do outro lado. Mas, no final das contas, a molécula em si, a ligação é polar. Essa ligação aqui, o carbono e o oxigênio. Mas, a molécula em si, ela é apolar. Por quê? Quando eu somar essas forças daqui para cá e daqui para lá, elas vão se anular. Porque elas estão indo em sentidos, em direções diferentes. Então, em sentidos diferentes. Uma vai para cá e a outra vai para lá. Por isso que eu tenho uma anulação das forças de polaridade. Então, o CO2, ele é um composto apolar. Então, o que afeta polaridade a polaridade? A geometria e também as interações intermoleculares entre os compostos. Aqui nessa geometria, o CO2, eu não tenho uma polaridade na molécula. Apenas em cada ligação. Deu para entender, gente, o conceito? Professor. Sim. Se o mais eletronegativo ficasse nos dois... Não, no centro. Invertesse. O oxigênio fosse para o centro e... Isso. Ah, tá. Entendi. Vamos supor que uma molécula... Aqui dá para ver? Está no reflexo? Não. Sim. Não, sim, dá para ver, não dá para reflexo. Tá. Beleza. Se fosse ao contrário... Não tem como. Não, não tem como. Isso daqui não tem como acontecer, mas... Não, sim, eu sei. Só um exemplo. Só um exemplo. É que o mais eletronegativo está no meio. Então, eu tenho a força vindo daqui para cá e a força vindo daqui para cá. Eles estão indo no mesmo sentido. Então, essa molécula, ela é polar. Porque elas vão se somar, essas forças. Então, essa molécula seria polar. Mas como ele está nas extremidades, é apolar. Aqui, você percebe que elas estão indo no mesmo sentido. Aqui, elas vão em sentido contrário. Elas se afastam uma da outra. Aqui, elas se aproximam. Então, seria linear também, né? Seria linear. Seria... Bom, enquanto é linear, a gente não vai ver essa questão. Porque... Se fosse o caso, não seria linear. Se fosse autogênico. Porque a gente tem elétrons línguos aqui. Mas a questão da polaridade, é isso que você pensou. Em caso, que o mais eletronegativo está no meio, e o menos eletronegativo está na ponta, eu tenho esse fator. As duas forças, elas vão vir para cá, elas vão se somar. E a molécula, ela vai ser polar e não alcolar. Entendi. Obrigado, professor. Alguma outra dúvida? Tá, se vocês querem se copiar aqui rapidão, para a gente falar sobre a geometria angular. Essas primeiras geometrias, elas são mais fáceis de visualizar, porque elas não são 3D. Elas estão no plano. A piramidária tetraédrica, elas já são geometrias 3D. E... Professor, então, quando for desenhar essa molécula lá linear, tem que desenhar assim, tipo, H e H, O e O. Volta aí. Ah, sim. No trabalho, está falando? Aham, isso. Ah, no trabalho, sim. É porque, quando a gente faz atividade, a gente faz isso, representa assim, H2, CL2. Não coloca a ligação, mas o trabalho, sim. Ah, tá. O KMSCAT, ele ajuda, porque ele já te dá a quantidade exata de ligações que cada elemento faz. Você não precisa calcular quantas ligações faz cada elemento. Ele já dá automaticamente. Se você apertar no botãozinho do carbono do KMSCAT, ele vai colocar um carbono e já vai colocar automaticamente quatro hidrogênios. Se você apertar no botãozinho do oxigênio, ele coloca um oxigênio e já coloca um hidrogênio também. Então, ele já vai colocando as ligações corretas. Se você colocar um nitrogênio, ele já coloca três hidrogênios. Então, ele já faz esse papel para a gente. Mas daí, quando você só desenha a geometria, você desmembra. Você coloca os hidrogênios para fazer a ligação corretamente. A gente vai explicar melhor isso. Tem até um arquivo já no KMSCAT que eu comecei para a gente olhar olhar como que ficou e como a gente consegue enxergar essas geometrias no KMSCAT e também em 3D. Você tem a opção do KMSCAT 3D. Eu já terminei de copiar. Todo mundo terminou, gente? Ninguém se ouve, então acessou. Beleza. A geometria... Ela é uma geometria quando eu tenho... Quando eu tenho 3 átomos. Beleza. Então, o que eu vou demonstrar aqui nessa geometria? Essa geometria é da seguinte maneira. Por exemplo, a água é o principal exemplo dessa geometria angular. A geometria angular, gente, seria isso daqui. O átomo central seria basicamente isso daqui. Vocês estão vendo? Ela seria o átomo central aqui no meio e os canetões seriam as ligações. Ela seria isso daqui. Então, ela estaria no plano. essa geometria angular vai ser 2D. Ela vai estar só no nosso plano de referência, no quadro. Ela não tem profundidade. Então, é só no quadro mesmo. Tá. 3 átomos. 3 átomos. Essa geometria poderia ser linear, né? Poderia ser linear. Esse canetão não dá certo não. Vamos pensar um caso hipotético sendo linear. o hidrogênio, o átomo central. Olha, André, aqui seria aquele exemplo que você falou das forças indo daqui para cá. porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então, se eu tivesse uma geometria linear, esse composto seria polar porque o hidrogênio ele vai perder em força para o oxigênio, o oxigênio puxa mais forte. E desse lado, o oxigênio também puxa mais forte esse outro hidrogênio. Então, você está somando as forças, elas estão vindo no mesmo sentido. Então, essa molécula hipotética seria polar também. Mas, tem um grande fator que faz que essa molécula não seja uma molécula com geometria linear. É porque o nosso amigo oxigênio ele está na família 6, certo? Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons, ele faz uma ligação aqui, outra ligação aqui, beleza. Mas, está sobrando ainda 4 elétrons. aqui, deixa eu desenhar melhor. Vou desenhar de preto, ver se fica melhor. Ele tem 4 elétrons e 2 pares. E a força vem nessa direção. é só minha imagem que está ruim ou é para todo mundo? Gente, a minha também está bom. Então, é a minha. Você está vendo a internet, aí o negócio é de qualquer API. Atualiza, a minha estava também, atualizei e normalizou. Beleza. Então, esses pares de elétrons, ele faz um efeito. Qual que é esse efeito? Eu falei que os elétrons, eles buscam ficar mais longe possível. Naquela geometria linear, eles estão a 180 graus de distância dos elétrons. Aqui, o que acontece? Eu vou ter 90 graus. Voltando lá para a matemática. Esse ângulo aqui, esse ângulo reto é 90 graus, certo? Então, eu teria um ângulo de 90 graus desses elétrons com aqui, desses elétrons aqui. Beleza. Mas os elétrons fazem o que? Bom, eu posso ficar com um ângulo de 90 graus com outros elétrons que eu não gosto dele, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso me afastar mais de quem eu não gosto, que são os outros elétrons, que eles têm repulso desses elétrons aqui. Odeiam, não gostam nunca. E os mortais. O que eles fazem? Eles flexionam. Eles flexionam para cá essa molécula. Flexionando para cá, a molécula fica com geometria angular. Então, agora, se você olhar a distância entre os elétrons, você já tem uma distância de 120 graus. Opa! Então, 120 graus é melhor, é mais longe desses outros elétrons chatos aqui do que 90 graus. então, é por isso que a geometria da água busca essa conformação. Ela busca ficar angular para diminuir essa repulsa entre os elétrons que falam no oxigênio e os elétrons da ligação oxigênio e hidrogênio. Alguma dúvida quanto a isso? Você poderia fazer mais um exemplo, professor? Mais um exemplo? Isso. Beleza. Só vou explicar aqui quanto a geometria quanto a polaridade da água e a gente já faz outro exemplo. No caso, a água, como é que vai ser os vetores? A força, deixa eu desenhar, a força vem meio sentida. Certo? Não, desculpa. Errei. Falei errado. Ela vai nesse sentido. Ela vai no sentido da água. Então, se você olhar, as duas forças têm a mesma inclinação, elas vão para o mesmo ponto. Elas estão se encontrando, essas forças. Elas estão na mesma direção. e isso faz com que a molécula de água seja uma molécula polar. E muito polar. A molécula de água é bem polar. Muito, porque lembra que eu falei lá hidrogênio ligado ao oxigênio, ela pode fazer pontos de hidrogênio entre as moléculas. Eu posso fazer, pegar uma outra molécula de água e fazer uma ponte de hidrogênio. Então, essas características da água fazem que ela seja uma molécula muito importante, porque ela é uma molécula muito polar, ela dissolve muitas substâncias. mais alguma dúvida antes de fazer outro exemplo? Tranquilo? Você já copiaram ou não? tudo na química é uma questão de melhor conformação. Elas buscam a melhor posição. Na vida, a gente quer ficar de boa, a gente quer ficar confortável. Na química também. Os elétrons, os átomos buscam maior conforto. Vamos dar um exemplo desse SH2. Ele é muito similar à água. Por quê? eu tenho um átomo de enxofre e eu tenho dois átomos de hidrogênio. O átomo de enxofre, ele também tem ele tem o enxofre, se vocês lerem da bola periódica, ele vai estar na mesma família do nosso queridíssimo oxigênio. Então, ele tem seis elétrons, faz duas ligações. consequentemente, ele tem quatro elétrons na última camada, certo? E aí, ele vai se ligar com um hidrogênio e com outro hidrogênio. Beleza. Então, da mesma forma que a água, esses elétrons vão fazer esse movimento aqui. Eles vão flexionar as ligações. ao invés de eu ter uma geometria linear em que a distância seria desses elétrons para cá 90 graus, eu tenho 120 graus. No outro, eu coloquei Celsius, não. C, eu coloquei um C aqui? Não, não. Ah, tá. Se eu tivesse colocado o C, eu usaria muito doidão. Professor, esse tipo de geometria seria uma exclusividade da família 6A ou não? Não, né? Muito bem. Não é que é uma exclusividade, mas ela é uma geometria característica da família 6A. por quê? Porque a família 6A, ela tem seis elétrons, faz duas ligações e eu tenho paris elétrons livres sobrando. Então, eu tenho esse movimento de flexionar as ligações. Talvez não serem lineares, elas poderiam ser lineares. Só que esses elétrons, eles falam, não, eu quero que os elétrons vá para longe. Esses elétrons aí vão para longe. Então, essa geometria, ela é característica da família 6A quando elemento central. Quando a gente sofreu elemento central, essa é uma geometria característica desse composto. Professor, então, no caso, a geometria linear seria característica de alguma família também? Oi? A linear seria característica de alguma família específica? seria característica de substâncias com dois átomos e quando eu tenho carbono, quando eu tenho duas ligações duplas de carbono ou é uma ligação tripla e uma ligação simples de carbono. Só que a gente vai, eu vou explicar melhor isso do carbono quando a gente chegar à imbedização na aula de hoje. Mas a linear tem essa característica. dois elementos é linear. E quando eu tenho carbono com duas duplas ligações ou uma tripla e uma simples é também linear. Beleza. Angular fechou? Conseguiram entender? Sim. Beleza. A próxima geometria ela também é uma geometria mais tranquila pela questão de ela não ser 3D. A trigonal plana, gente, como o próprio nome fala, ela é uma geometria plana. plana. Ah, que bom que eu estou calhar plana. Por quê? A trigonal plana eu tenho três ligações. E como que elas acontecem? Elas acontecem da seguinte forma. Eu tenho... Deixa eu ver se vai dar para desenhar. Ó, eu tenho essas duas ligações aqui. Eu tenho uma outra ligação aqui em cima. Então, é assim que acontece. se eu colocar no plano a minha geometria trigonal plana ela está no plano. Ela não é 3D. Ou seja, eu não tenho profundidade nela. Vamos desenhar essa geometria. Essa geometria, gente, ela é uma geometria característica do carbono. Mas quando? Quando o carbono faz uma dupla ligação. Então, como é que acontece? Eu tenho um carbono aqui Eu tenho um carbono aqui, eu tenho uma dupla ligação. Deixa eu colocar essa aqui. Vamos supor, gente. Esse composto aqui, ele tem uma geometria trigonal plana. A partir desse elemento central, desse carbono, eu consigo enxergar o quê? Eu tenho um carbono aqui, elemento central. Aí ele faz uma ligação com um grupo qualquer, coloquei um grupo metil, poderia ser um hidrogênio ou qualquer outra coisa. Aí coloquei um outro grupo metil desse lado. Aí ele faz uma ligação dupla aqui em cima. Então, ele fica como sendo uma geometria trigonal plana. E essas distâncias, basicamente, a geometria trigonal plana é parecida com a geometria angular. A diferença que é angular é só isso daqui. A trigonal plana, eu tenho também outra ligação, eu tenho uma terceira ligação. esse ângulo é de 120 graus e esse ângulo é de 100... Por que eu coloquei Celsius? Eu estou ficando doido. Na temperatura, não. então, gente, acontece a mesma coisa que na geometria angular. Então, eu tenho uma repulsão e vai fazer com que essa essa ligação, ela fique desse formato, ou seja, ela flexione e eu faça ângulos de 120 graus. A diferença aqui é que, na geometria trigonal plana, eu não posso ter elétrons livres. O carbono, ele não tem elétron livre, certo? Então, ele vai fazer uma ligação aqui, outra ligação aqui, e duas ligações com o oxigênio. Beleza? Ele não está fazendo ele não tem elétron sobrando que vai causar uma repulsão entre esses elementos aqui. Por exemplo, se fosse um outro elemento, vamos supor o caso do nitrogênio que faz três ligações e tem um par de elétron livre. A geometria seria diferente, porque os pares de elétrons do nitrogênio eles iriam fazer uma conformação diferente. Mas, no caso do carbono, então, eu vou ter a geometria desse formato aqui. Essa geometria é plana, ou seja, é uma geometria 2D. Não sei se dá para ver aqui, porque desse formato com uma ligação aqui em cima. Alguma dúvida? Entenderam por que que fica desse formato? Sim. Sim. Então, ela é característica do carbono quando faz uma dupla ligação. Depois, nós vamos ver sobre tipos de ligação. Ligação sigma, ligação pi. Beleza, deixa eu apagar aqui, então. Professor, oi? A molécula da água, ela é uma trigonal plana? Ela é uma ângula. Ela não tem essa parte aqui de cima. Entendeu? Sim. A trigonal plana tem mais uma ligação, ela tem 3 ligações. Essa que é a diferença. Mas os ângulos de ligação são o mesmo, 120. 120. 120. 120. 120. 120. 120. Agora, na geometria piramidal, a gente já começa a centrar para dentro do plano. Ou seja, as nossas moléculas agora, elas vão ser tridimensionais. Essa geometria, ela é muito característica da família 5A. Então, vamos pegar aqui a nossa querida amônia. Vamos desenhar a amônia como se ela fosse uma trigonal plana. isso daqui é hipoteticamente, tá? A geometria da amônia não é assim. Hipoteticamente, vamos pensar que a geometria da amônia é desse tipo aqui. Mas, aqui nós temos um problema. A gente viu o caso do carbono, né? O carbono tinha uma dupla aqui e tinha duas ligações aqui. Beleza. Só que o carbono, ele não tem elétron sobrando. Ele tem quatro elétrons e os quatro elétrons dele estão fazendo ligação. Então, não tem um elétron de boa lá à toa, sem fazer nada. Por isso, se a conformação adequada para o carbono é essa geometria é trigonal plano. Mas, para o nitrogênio, isso não pode ocorrer porque o nitrogênio tem um par de elétrons livre. Se o nitrogênio é da família 5A, tem cinco elétrons, ele faz três ligações, ele fica com um par de elétrons sobrando, um par de elétrons livre que não faz ligação. Então, esse par de elétrons, ele não permite que a conformação dessa geometria seja uma trigonal plana. Ela vai ser, então, uma geometria piramidal. Então, isso daqui não existe, tá? No caso do nitrogênio. Então, vamos ver como é que seria a geometria do nitrogênio. Do A geometria do nitrogênio seria basicamente algo assim. Ó, eu tenho uma ligação, deixa eu ver se eu consigo fazer que eu sou meio desajeitado. Não sei se vocês já perceberam nisso, mas eu sou. Seria basicamente isso daqui, ó. Seria tipo um tripé. Então, nesse tripé, o que que acontece? Eu tenho uma ligação que estaria no meu plano, que estaria no plano do quadro aqui, uma ligação que vem pra fora do quadro, ou seja, eu teria uma ligação no plano do quadro, uma que vem pra fora, essa daqui, e outra que vai pra dentro do plano, formando um tripé, uma pirâmide. Então, a gente pode apresentar dessa maneira aqui, ó. Essa ligação, ela tá vindo pra fora do plano do quadro. E essa ligação no nosso tripézinho seria o quê? Seria a ligação que tá pra dentro do plano do quadro, que é a profundidade, que é onde seria o 3D, no caso, da minha molécula. Então, representando essa ligação em 2D, a gente coloca ela desse tipo aqui, pontilhado. Então, essa ligação vem pra fora e essa ligação para dentro do plano do quadro. eu vou mostrar no camisquete pra vocês, acho que vocês vão conseguir visualizar melhor. Vamos ver se a gente consegue visualizar bem no camisquete. deixa eu apresentar a tela aqui pra vocês. Tão vendo minha tela, gente? Sim. Beleza. Eu desenhei algumas moléculas aqui pra representar algumas ligações. Ligação linear, ligação angular, trigonal plana, tetraédrica e piramidal. Essa ligação piramidal, o que eu faço com ela? Eu já coloquei aqui. Eu posso colocar uma ligação comum aqui. Mas, se eu quiser representar que essa ligação está pra fora do plano, eu venho nesse botãozinho aqui. Tão vendo aqui na minha tela? Eu estou fazendo com o mouse? Sim. Up, miséria, bonds. Então, eu venho aqui e coloco essa... Então, essa ligação está vindo daqui pra cá. A bunda maior daqui, digamos assim, é pra onde está vindo? Está vindo pra fora. Se fosse ao contrário, a bunda maior pra cá estaria entrando pro nitrogênio. E essa ligação aqui, eu vou colocar uma ligação comum. aí eu venho nessa setinha pontilhada, clico nela, dá o estéreo bonds, aperto aqui. eu estou dizendo que esse aqui está vindo pra fora do quadro, pra fora do plano, do meu computador, da minha tela, e esse está indo pra dentro. Eu posso selecionar esse composto, selecionei. E aqui, gente, esse botão aqui, 3D Rotation, você vai rodar em 3D. Está vendo como é que é a minha molécula? Eu tenho duas, uma no plano do quadro, outra vindo pra fora e outra vindo pra dentro sempre. E se eu selecionar essa molécula, deixa eu selecionar a molécula de novo, eu aperto aqui, gente, vocês estão vendo? Aqui é o 3D Viewer, você vai ver a molécula em 3D. Vamos clicar nele. Vai demorar um pouquinho, demora um pouco mesmo. Ó, essa é a molécula em 3D. Então, uma está no plano, outra para dentro e outra para fora. Essa é uma forma de representar a minha molécula. Aí eu vou clicando e vou girando. Só está meio lento, porque eu acho que é por causa do computador. O computador não é um tá dos melhores. Então, percebam que eles colocam o nitrogênio em um átomo maior e o hidrogênio em as bolinhas brancas. então você sempre tem um saindo, um entrando e um no plano do quadro. Então, você tem um tripé. É basicamente um tripé isso daqui. Um vai para fora, o outro vem para dentro e fica no plano que você está. Vocês conseguiram visualizar e entender essa geometria? fica quietinho? Tudo está quietinho? Tá. Professor, só uma pergunta. Quando o risco está preto, é porque vai para fora e quando está só os tracinhos é porque é para dentro a ligação? Isso. É isso mesmo. O tracinho preto representa para fora do plano e o tracinho tracejado para dentro do plano. Fora e dentro. Beleza, gente? Entendido então essa geometria? Tem até um exemplozinho com aquelas bolas de varetos que você consegue desenhar. Ou você pode fazer em casa com isopor e palito de dente, ou você pode ter um kit que você compra que é bem legal até, só que é meio caro, precisa comprar e não tive coragem. Mas é bem bacana de você visualizar uma molécula. Beleza, eu vou parar de apresentar porque eu vou continuar no quadro. Então, a geometria característica da família do nitrogênio, família 5A, é essa geometria que eu mostrei no quadro, é a geometria piramidal. Vamos ver a questão da polaridade da molécula, então. Deixa eu montar aqui de novo. Vamos ver Tá. Beleza, então eu já mostrei que a geometria é uma geometria piramidal. E a respeito da polaridade, no papel, gente, você pode desenhar dessa forma aqui, tá? Sem você colocar qual que está para dentro e qual que está para fora. Mas o ideal é você apresentar qual que está para dentro e qual que está para fora. então, se você parar para pensar nesse nosso tripé aqui, eu tenho o que? Eu tenho uma força vindo daqui para cá, outra força daqui para cá e outra força daqui para cá. Então, o nitrogênio, como vocês sabem, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, eu tenho a força vindo para cá, para cá e para cá. Então, esses, eles vão para o mesmo ponto em direções similares. Então, NH3 é uma molécula polar, porque os resultantes das forças não vão ser zero. Então, o resultante da força, das forças intermoleculares vai ser maior que zero. Eu não vou cancelar essas forças aqui. Elas vão se somar pela direção que elas estão indo. Alguma dúvida nessa área aqui? Por que que é polar? Por que que é piramidal? Não, né? Tudo de boa, se estão feras. Já vai cair questão disso no questionário de hoje, professor? Das mais difíceis, não. Só da só das outras. o que você considera difícil, professor? Linear é fácil, né? É. É. Então, linear está de boa. vamos lá na tetraédrica agora. A geometria tetraédrica é uma geometria 3D também e ela é característica do nosso amiguíssimo carbono. Best friends forever. Porém, ela é característica do carbono saturado, ou seja, então, eu tenho geometria tetraédrica quando for um carbono saturado, ou seja, sem ligações duplas. Então, a geometria do carbono vai ser mais ou menos isso daqui. gente, talvez eu dou o intervalo um pouco mais tarde, sei lá, umas 8h45, só para a gente conseguir chegar um pouco mais adiante na matéria, para a gente dar um intervalo e depois o intervalo é o seu carro. Beleza? Então, eu não vou achar ruim não, vocês vão gostar, ficar mais tempo. Tá. Então, como é que é essa geometria aqui? Essa geometria, agora deixa eu pegar meus equipamentos, ela é uma geometria muito parecida com a piramidal. Ela vai ter um tripé, digamos assim, e vai ter um outro, uma outra ligação para cima. então eu vou ter essas quatro ligações. Essas quatro ligações, elas têm uma característica. Elas vão ter uma característica. Tem um tripézinho aqui, então, eu vou ter duas ligações no meu plano, porque essa ligação aqui, ela está no plano do meu quadro, se ela está na linha reta, no meu plano do meu quadro, essa ligação para cima também está no plano do meu quadro, essa daqui, ela sai para fora do meu quadro. Então, digamos que essa está no plano do meu quadro, essa também, essa daqui sai para fora, e eu tenho aqui uma outra ligação que vai para dentro. Então, essa molécula é uma molécula 3D. Então, eu tenho essa ligação sai para fora do meu plano, e essa outra ligação... Sempre essa do meio que vai sair para fora? Oi? Sempre essa do meio que vai sair para fora do quadro? Não, porque... O ano é igual. Porque se você pensar, geometricamente, se você virar para todos os cantos, você vai ter a mesma coisa. Esse ângulo entre as ligações é sempre o mesmo. Ele é 109,28, se não me engano, o ângulo aqui. Então, pode ser qualquer um desses aí. Aham. Ok. O... É uma pirâmide. O intuito do tetraédrico é o quê? É que em todas as direções eu tenho duas ligações no meu plano. Eu tenho uma ligação no meu plano para cá, outra para cima, uma que sai do meu plano e outra que entra no meu plano. Esse é o intuito de tetraédrica. É você ter uma molécula bem distribuída com um ângulo de ligação adequado, ou seja, 109 graus, 109,28. Vamos pensar se fosse de outro jeito. Se ela fosse bonitinha, igual a gente desenha no quadro, às vezes. A gente desenha assim no quadro, né? Vamos supor que fosse assim, no plano, tudo no plano. Mas aí eu teria só ângulos de 90 graus. E a gente se lembra que os elétrons gostam de ficar longe. Então, eles fazem essa conformação em 3D e o ângulo entre os elétrons, entre as ligações, ele aumenta, ele fica 109 graus. Beleza? Então, na tetraélica eu sempre tenho duas dentro do meu plano, uma que sai para fora e outra que entra para dentro do meu plano. Vamos pegar um exemplo aqui. Um pequeno esquete. Um pequeno esquete vai nos ajudar. tá vendo a minha tela aqui, gente? Sim? Sim. Beleza. Ó, então eu vou pegar essa molécula aqui. Essa molécula é a mesma que eu desenhei no quadro, que é o CH4, que é o metano. Vou selecionar ela. Deixa eu ver. Não quer ser selecionada hoje. Aí, eu vou clicar aqui em 3D Rotation. Nesse botão que eu estou aqui em cima. Cliquei no botão, veio na molécula e vou girando. Se você reparar, o que eu falei sempre acontece. Eu tenho duas no meu plano, uma que vai para dentro e outra que sai para fora. Fica mais fácil de visualizar quando a gente pega essa molécula e joga no 3D Viewer, que é esse botão aqui. Vamos lá para o 3D. Ele colocou todas as moléculas. mais uma molécula de metano é essa daqui, tá? Deixa eu selecionar só a outra. Trava mesmo. Esse software é meio pesadinho. O computador não é muito bom? Espera, se ficar clicando ele vai resolver. Fico ansioso clicando. Tá, vamos esperar o queimusquete da Graça. Beleza. Deixa eu selecionar uma string aqui então. Agora foi. Então, gente, eu tenho duas no meu plano, uma que vem para fora e uma que vem para dentro. E se eu rotacionar, eu vou sempre ter se eu rotaciono, eu vou ter sempre a mesma coisa. Então, o ângulo é sempre igual. A minha molécula em si não vai mudar nada. só não consigo rotacionar. Ah, agora foi. Com delay, mas foi. Então, ela vai rotacionando e ela fica sempre nesse ponto. Conseguiram compreender a geometria tetraédrica, gente? Beleza? Beleza pura? Dinheiro não? São muito quietinhos hoje, acho que isso é medo da próxima, ano que vem. Não, enfim, fiquem tranquilos. É daqui a pouco, professor. Ah, estão com ansiedade já? Bota ansiedade nisso. Mas, então, gente, então é isso aí. Essas são as geometrias. Agora, eu vou voltar para o quadro e vou explicar mais um conteúdo para a gente. Quanto à polaridade, gente, ó, nesse caso desse metano aqui, eu tenho diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio? Está compartilhando a tela ainda, tem que parar de compartilhar. A diferença entre carbono e hidrogênio é muito pequena. O carbono, ele até é, mas ele é negativo que o hidrogênio. Então, eu teria essas forças aqui. para cá. Seria uma molécula polar. Seria se o carbono tivesse uma eletronegatividade muito maior que o hidrogênio. Mas, ela é muito próxima. Então, essa força aqui, ela é bem fraquinha. Ela não é uma força assim grande, ela é uma força mais fraca. Então, você tem uma eletronegatividade, praticamente, uma polaridade muito baixa. Então, você pode considerar esse composto apolar. No geral, gente, hidrocarbonetos são apolares. Isso daí tem que estar na veia. Hidrocarbonetos são apolares. Quando eu começo a colocar oxigênio, cloro, outros compostos mais eletronegativos que o carbono, aí eu começo a ter uma certa polaridade nas moléculas. Mas, hidrocarboneto, só com essa conformação, essas ligações aqui, pode ter dupla, pode ter tripla, mas, eu não tenho uma diferença de eletronegatividade muito alta. Carbono e hidrogênio, eu vou ter moléculas apolares. Beleza? Então, eu tenho aqui que a gente vai continuar. Eu vou explicar sobre tipos de ligações e hibridização. a gente conseguiu ver hoje geometria, vai ver tipos de ligações e hibridização do carbono. É o que a gente tem que ver hoje para quê? Para a gente poder fazer o carro depois, apesar que essas coisas que eu vou ver depois disso não caem no carro. Mas, ver essa matéria hoje para sábado fazer os exercícios a respeito de toda a matéria para a gente matar hidrogânica, tirar a prova, tirar sete e sair de aqui. Professor, oi? No sábado vai ter na parte da tarde? Isso, aham. Parte da tarde. A tarde. A aula é cedo e a tarde, professor. A aula é 14 horas. Vai começar a aula. Duas horas, professor. Isso. Eu espero não trabalhar no dia. Eu não vou poder, porque eu vou estar trabalhando. Eu espero não trabalhar no dia. Ah, tá. Por causa da aula de manhã, né? Porque a tarde normalmente não trabalho. Ah, sim. Não, mas não tem aula de manhã no sábado? A aula de manhã. Não, não tem aula da Carlinhos. Vocês têm aula de manhã no sábado? Vamos ter sábado. Sábado de manhã. Ah, tá. A aula de prática? Estão falando? Não, aula normal mesmo. Ah, tá. Não, mas, então... A toda hora a gente vem, faz exercício, grava essa matéria, já posta lá, só está no mesmo dia, depois eu dou um exercício e depois precisar a gente vem em uma videoaula rápida, tira algumas dúvidas e mata essa matéria para a gente ir para a prova top. Beleza? Geometria era isso, gente. Era essas quatro geometrias, cinco geometrias que eu ia passar para vocês. Então, aliás, que a gente viu, é esse conceito que a gente tem que gravar. Geometria linear, angular, trigonal, plano, abdominal e tetraédrica. As três primeiras no plano, 2D. As últimas duas, geometrias 3D. vai aqui. Aqui. Hibidização do carbono. O que é isso, gente? Ó, vamos lá. O carbono, ele tem quantos elétrons? O carbono, ele tem seis elétrons, certo? Não, quatro. Não, no total. Na última camada, sim, mas no total tem seis, né? Sim. Então, ele vai ter um S2, dois S2, dois P2. Beleza. Essa daqui é a última camada dele, certo? Então, você esquece essa parte aqui. Isso aqui não importa para o nosso conteúdo de agora. A gente vai olhar a última camada, porque é a última camada do carbono que faz as ligações. Aí, nós vamos colocar nos orbitais. Vocês lembram o que eram os orbitais? Os orbitais eram as caixinhas, né? Lembra das caixinhas lá do equilíbrio geral? Sim. No orbital S, eu tenho só uma caixinha. e no orbital P, eu tenho três caixinhas. Esse é o orbital P. Beleza. Então, quantos elétrons que cabem por caixinha, por orbital? Vocês lembram quantos que cabiam? Dois. Dois. Dois elétrons, certo? Tá. Um elétron aqui. No orbital S, nessa distribuição, eu tenho duas caixinhas. Eu tenho dois elétrons, desculpa. Beleza. Dois elétrons. E no orbital P, eu tenho o quê? Eu tenho um, dois. Lembra que é a regra do ônibus. A pessoa vai entrar no ônibus, ela vai sentar na janela. Ela só vai sentar no corredor para encontrar o amigo dela. Mas elétron nunca é amigo. Todos os elétrons são inimigos. Eles não se gostam. Eles gostam de prófron. Não gostam de outro elétron. Então, se ele puder fugir do outro elétron, ele vai fazer isso com certeza. Eles são eletrofóbicos. Exatamente. Eletrofóbicos. São racistas de elétrons. Eles são racistas deles mesmos. Os alemães na Segunda Guerra eram racistas contra outra etnia. Os elétrons não. Eles são racistas com eles mesmos. Então, lembra disso. Elétron é racista com ele mesmo. Beleza. Mas, lembra que para eu fazer ligação química, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter, gente, orbitais desemparelhados. Ó. A ligação química precisa de um orbital desemparelhado. Quero ver se tem um desemparelhado que está assim pequeno. com apenas um eletro. Vou colocar. então, gente, meus povos, minha pobre. Aqui, na verdade, o carbono, ele deveria fazer apenas duas ligações. ele deveria vir um outro elétron aqui e o outro aqui. Porque o carbono, ele tem, na última camada, ele tem um orbital S cheio. O orbital P tem dois orbitais com apenas um elétron. E tem um orbital vazio. Nesse orbital vazio, eu não tenho como fazer ligação. Eu tenho que ter um outro elétron orbital para que esse elétron se ligue com o outro elétron. Tá, professor, mas você falou que o carbono faz quatro ligações. Falei e juro que faz mesmo. Então, por que que o carbono orbital só faria duas ligações? Vocês têm alguma ideia do que que ele faz para ele fazer as quatro ligações? Calma, repete a pergunta. Vamos lá. Vocês têm alguma ideia do que que o carbono faz para que ele faça quatro ligações? Como é que ele se organiza dessa aqui para fazer quatro ligações e não só duas? Do mesmo tempo, né? Oi? Seria o processo de reposição? professor, professor, a posição está errada. Esse do meio aqui, ó, era para ele estar no outro, não é? Ou não? Qual? Não entendo. Qual? No P. Em cima do P. Está para baixo. Era para ele estar no terceiro quadradinho, não era? Não, não. Ó, porque a distribuição eletrônica do carbono é a seguinte. 2S2, 2P2 na última camada. Esses elétrons aqui, eles não são do próprio carbono, ele é de outro elemento, que está compartilhando com o carbono. Então, ele só vai compartilhar com o carbono em obitais que estejam vazios. Então, vai vir um outro átomo, vamos lá, vamos supor que vem um hidrogênio aqui, vem um hidrogênio aqui e vem outro hidrogênio aqui. Beleza. Mas tem um orbital vazio. Aqui eu não consigo vir um outro elemento e fazer ligação com o carbono, porque este orbital está vazio. Mas aí, gente, os elétrons, eles são tão tão eletrofóbicos que eles fazem o seguinte. Esse fêra que está aqui, ele vai migrar para o orbital vazio. E aí, eu vou ter uma hibridização do tipo SP3, ao invés de eu ter um orbital S e um orbital P, eu tenho um orbital S e P tudo junto e misturado. Então, é isso que acontece na hibridização. Os elétrons são tão eletrofóbicos que vivem um espaço vazio e eles já correm. Ele já vai embora desse orbital e vai para isso daqui. Entendeu? Então, agora, com essa hibridização, com esse carbono migrando desse orbital, dessa caixinha, para essa do orbital P, agora sim. agora eu tenho quatro orbitais desemparelhados e eu posso fazer quatro ligações químicas. Agora, fechou. É graças a essa hibridização que o carbono tem o potencial de fazer quatro ligações. quem fica embaixo do carbono na tela periódica? Muito. Então, essa hibridização do carbono faz com que ele faça essas quatro ligações. Deu para entender a hibridização? sim. Beleza. Então, baseado nessa hibridização, eu vou explicar agora o que é uma ligação do tipo sigma. Vocês copiaram aqui? A gente pode apagar ou vocês estão copiando aí? Para um minutinho, professor. Eu entendi. Era difícil? Não é difícil, não. Ela ficou botando medo em vocês. É só lidar que o elétron é eletrofóbico. professor, essa hibridização do carbono é um tipo de... Meu Deus, pobre, difícil. De hibridização e essa outra que o senhor vai fazer agora é outro tipo? Não, não. A ligação... Tem outro tipo de hibridização, mas eu vou mostrar a ligação sigma. A ligação sigma é o que acontece que os carbonos falam. Ah, tá. Beleza. Mas eu vou mostrar outro tipo de hibridização que é corre também. Tem mais dois tipos de hibridização. Entendi. O que é quando envolve a dupla e a tripla ligação do carbono? É isso aí. Peraí, ô, agonia. Ah, meu Deus. Já falei, cobra floral, professor. Nem lembro que estava escrito aqui agora. Faz ligação apenas com o vital com apenas um elétron. É isso aí. Última camada de ligação. É isso aí, meu. Ligação química. Nossa, aquele seu químico que estava moroso. Ah, meu Deus. Agora pronto. Oi. A aula já rendeu, hein, gente? Ainda vai render mais ainda. Pronto. Beleza. podemos continuar agora. Aí, gente, então, a ligação sigma são as ligações simples. Uma ligação sigma, gente, é uma ligação direta. é uma ligação que ocorre desse tipo aqui. Vamos pegar... Eu estou ocupando muito os passos do quadro. Deixa eu botar isso aqui para cá. para cá. Tá. Tchau. Tá. Tchau. A ligação sigma é as ligações simples. Vamos pegar aqui o caso do metano. Ou vamos pegar o exemplo de um outro hidrocarboneto qualquer. Estou tentando no caso aqui. Essas ligações que são só simples, são ligações sigma. São ligações diretas. Ou seja, são o que? O átomo do carbono que está aqui. Ele compartilha com esse outro átomo aqui diretamente. É uma interação direta. Ou seja, você tem uma interação. Ou seja, você interage os orbitais. Ou seja, os orbitais do outro elemento migram para esse orbital do carbono. Então, você tem uma ligação direta. Ou seja, você tem uma interação entre orbitais. O orbital do carbono vazio, que vai chegar o elétron do hidrogênio. Então, você tem esse compartilhamento direto entre orbitais. Ligação sigma. Beleza. Então, falou em ligação simples, é ligação sigma, hibridização sp3. Vou dar um exemplo aqui de um possível exercício. Vamos supor aqui. Vamos pegar esse composto aqui. Vou circular um exemplo. Se perguntarem assim, é um exercício. Diga qual que é a hibridização do carbono circulado. Se perguntarem, qual que é a hibridização do carbono dessa molécula que está circulado em preto aqui. Você vai falar que é uma hibridização sp3. Porque todas as ligações que ele faz com esse carbono e com os dois hidrogênios são ligações simples. São ligações tipo sigma. Interação direta de orbitais. Beleza. Então, esse é sp3. Esse daqui também é um carbono sp3. Agora, por exemplo, esses dois, a gente vai ver que já muda um pouco o cenário. Diga para entender a hibridização sp3, ligação sigma? Alguma dúvida? Bom, então não. Então, posso apagar aqui em cima? Pode. Pode. Vou deixar essa mesma molécula aqui, que a gente vai falar desses dois carbonos mais para frente. Mas aí, gente, eu tenho um outro tipo de ligação também. Tem um outro tipo de ligação. Então, gente, eu tenho uma hibridização para o carbono também chamada de sp2. Tá, professor, mas o que é uma hibridização sp2? O que ocorre, gente? O carbono continua tendo quatro elétrons. Mas, eu hibridizei apenas um orbital s com dois orbitais p. Por quê? Olha o que ocorre. Vamos pegar isso daqui. Esse carbono faz uma ligação simples com o hidrogênio, uma ligação simples com o hidrogênio e uma ligação dupla com o carbono. Então, essa ligação dupla acontece o seguinte fato, gente. Uma ligação é uma interação direta. Interação de orbitais. Ou seja, ligação sigma. Então, eu tenho uma ligação sigma, duas ligações sigma, três ligações sigma. Então, ele vai para o orbital A, três orbitais, três elétrons. Aqui, essa outra ligação, essa ligação aqui de cima. Deixa eu separar ela um pouquinho melhor. Essa ligação aqui de cima, ela é uma ligação pi. Não sei se vocês lembram do ensino médio. A ligação pi, gente, ela é uma ligação diferente. Vamos supor, eu tenho um elétron aqui e outro elétron aqui, certo? Eles não interagem diretamente. Eles não compartilham diretamente os orbitais. Eles fazem o quê? Os elétrons, eles estão espalhados pela eletrosfera dos átomos, certo? Eles acabam criando nuvens eletrônicas. Então, a interação dupla é uma interação por nuvens eletrônicas. É uma interação que não é direta. Não compartilha muito direto. É uma interação entre os elétrons pelas nuvens eletrônicas. Então, essa interação é uma interação no orbital P. Orbital P puro, que a gente chama. Então, se você pensar geometricamente falando, você interagir dois átomos em uma ligação, dois elétrons em uma ligação, beleza. Mas você vai ter que interagir um outro orbital, outros dois orbitais em uma ligação. Então, geometricamente falando, você não consegue fazer com que haja interação de orbital aqui embaixo e mais uma ligação de interação de orbital aqui em cima. Essa interação acontece com nuvens eletrônicas. Elas ficam espalhadas. Esses elétrons ficam relativamente próximos. E as nuvens eletrônicas formadas é o que causa essa interação, o que considera-se como uma ligação química, uma ligação do tipo π, que acontece no orbital P puro. Então, o carbono, ele não se mediza completamente. Ele fica no orbital sp2 e no orbital P vazio com um elétron que vai interagir com outro elétron de um outro átomo. Alguma dúvida nesse aqui? Esse aqui eu acho um pouco mais difícil entender. A SP2 e a SP. Chega por hoje, né, professor? Muita informação, pelo amor de Deus. Só vamos ver a interação do tipo SP e a gente termina. Então, essa daqui... Eu estou esperando o recreio, né? Eles são... Esses dois estavam... P2, a indenização deles. Porque eles têm dupla ligação. Então, tem uma dupla ligação e hibridização SP2. Copiaram aqui em cima? Sim, posso apagar? Pode. Pode. Nossa, a linda está... A linda está delatada, coitadinha. Pode. Pode. Está de química. Não, professor. Pelo amor de Deus. Tá. Última coisa. Último detalhe. Aqui, gente, eu tenho duas ligações de orbitais diretamente e duas ligações por normas eletrônicas. Quando ocorre isso? No CO2, por exemplo. Por exemplo. No CO2, por exemplo. Essas duas ligações são ligações sigma. e as duas ligações de cima são ligações pi. Ou seja, interações por normas eletrônicas eletrônicas. Então, se eu tiver um calôno fazendo duas duas ligações, a primeira ligação simples é a ligação de hibridização. É um orbital SP. E essa daqui é uma interação por normas eletrônicas. Essas duas ligações são de orbitais P, orbital P puro, que acontece com normas eletrônicas. Isso acontece também quando eu tenho uma tripla. A primeira é a ligação sigma. Essa daqui também é sigma. e as duas de cima são ligações pi. Ela acontece por normas eletrônicas. Então, basicamente é o seguinte. Vocês têm que pensar o seguinte. Faz ligações só simples interação SP3. Uma dupla imidização SP2. duas duplas ou uma tripla imidização SP. É basicamente isso que a gente aborda em imidização e ligações. Tem as ligações sigma, ligações pi e imidização do carbono. No sábado, a gente vê mais a frente também e temos exercícios sobre imidizações também. Mas, é basicamente isso aí. Vocês já estão chorando, já estão cansados de química. agora terminamos a nossa matéria do mestre. Ó, maravilhoso. Nossa, ninguém ficou feliz. Ufa, acabou. Claro. Tende a piorar. Agora é só tirar sete na prova. Aí, então, vamos lá. 8h36, 8h50, pode ser? A gente volta. 9h? Fechou, então. Está travando. O que o senhor falou? É, dá um intervalo e volta 8h50 para fazer o carro. Beleza? Beleza. Beleza. Professor, você conseguiu entender o que a Leandra falou, que é 9h50, 8h50. Não, pera, 9h que ela falou. 8h50, 8h50. 8h50, né, a gente volta. Até todo mundo voltar e entrar na sala, demora um pouco, então. E entrar no carro. Entrar no carro. Toda vida vai entrar no carro, é. É, a gente tem um... Vamos lá, vai dar certo, tá? Beleza? Trava daqui, esquece que tem pouca idade. Até mais, então. Tchau.